Oi gente, tudo bom? Vim aqui hoje falar a respeito dos exames que são necessários para quem quer engravidar e quem está tentando engravidar. Se você está tentando engravidar mais de um ano e ainda não conseguiu, você não pode perder esse vídeo. Fica aí, não perde! Então, meninas lindas, mulheres da minha vida, eu costumo falar que as minhas espectadoras e as minhas leituras são as minhas amigas e verdade, são as minhas amigas. Eu vim aqui dar uma orientaçãozinha porque algumas meninas me perguntam que ela está tentando engravidar mais de um ano e não conseguem. E o que elas podem fazer quando elas tentam a gravidez por muito tempo e não conseguem, né? Normalmente, os médicos dizem, recomendam e falam que o prazo normal para engravidar é de um ano, entre você deixar de tomar um anticoncepcional e o prazo de... São 12 ciclos, na verdade, eles falam um ano, mas considerando que a mulher ovule todos os meses do ano, né? Mas algumas meninas passam o ano e não conseguem engravidar e aí levanta-se a suspeita de que tem algum problema acontecendo, alguma coisa que esteja acontecendo ali com aquele casal que não conseguem, que não deixam eles engravidarem, né? A maioria das meninas entra em pânico, assim, quando estão com, sei lá, 6 meses, 7 meses, 8 meses, que estão tentando engravidar, só que não é bem assim que a coisa acontece, né? Não é tão rápido assim que você detecta uma infertilidade. Claro que é importante você deixar os seus exames em dia, os procedimentos todos já feitos, né? Tanto você quanto o seu marido, que eu também... Muito do erro também que algumas meninas cometem, e maioria, acho que mais grave do que as meninas, porque ninguém é abrigado a ter informação, mas muitos médicos deixam essa parte pra lá. Então, eu acho que é muito, muito, muita responsabilidade de um médico que não indica o exame pro casal. O casal tem que começar a fazer exames. É claro que se você vai no ginecologista, ele não tem a obrigação de passar exame médico pro seu marido. Mas você sabendo que o seu marido também tem que fazer exames, porque depende do seu marido, do seu companheiro, pra ter filho, então é 50% de um e 50% do outro. Se um só faz exames e o outro, se o outro tiver problema, como é que faz? Vocês vão ficar tentando 2, 3, 4, 5, 10 anos e não vão conseguir engravidar. Então, por isso que é muito importante com que o marido também vá ao médico. Mas quais são os exames que tanto a mulher como o homem podem fazer pra poder diagnosticar algum tipo de infertilidade ou algum problema que esteja dificultando que essa gravidez aconteça? Vou começar pela mulher, tá? Normalmente, a mulher tem que fazer exames que são de rotina e que são super importantes pra saber se o ciclo dela tá em ordem. Por mais que ela tenha um ciclo regulado, é importante ela fazer exames de hormônios. Então, exame de progesterona, de prolactina, de estrogênio, de FSH, de LH e de testosterona. Por que isso? Porque todos os hormônios, eles são interligados na ovulação. Então, não adianta você ter um, sei lá, um ciclo super regulado se você está com algum hormônio muito mais alto do que o outro, né? Como que você pode detectar esse tipo de mudança? Através da coloração da sua menstruação ou então do volume menstrual. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só vou dizer que se você tem um ciclo normal, assim, e ele foi mudando, Por exemplo, se ele ficou uma borra ou se ele tá vindo muito coágulo, é um indicativo de que você deve visitar o seu médico pra poder ver com ele o que que tá acontecendo. Ah, miséria que esse carro inventou, passou agora. Gente, vocês podem ter que ser, não sei se vai sair no vídeo, se vai vazar no áudio, um carro passando um áudio lá embaixo. Mas, enfim, se tiver ouvindo aí, ignorem e vou continuar, porque senão eu não saio vídeo hoje. Então, além desses exames hormonais, alguns outros exames também podem ser feitos, como no exame de ultrassonografia, né? Ultrassonografia pra ver as condições do útero, pra ver se o útero tá ok. Então, além dos exames hormonais, também é necessário que a mulher faça alguns outros exames, como o exame de imagem, né? Ultrassonografia. Se for constatado algum problema na ultrassonografia, como ovário policísticos, ou presença de alguma deformidade do útero, como úteros bicornos, ou útero de DEL, são alguns formatos de útero que são divididos ao meio, né? Que podem dificultar a gravidez, mas não impedem que a mulher engravide. Mas é importante que a mulher sempre faça a ultrassonografia pra saber como é que tá a saúde do seu colo do útero, ou como é que tá a saúde dos seus ovários, enfim, do órgão reprodutor. Além disso, também, se a mulher demora um pouco mais de tempo pra engravidar, também é possível que o médico peça a esterossopimografia, que é um raio-x com contraste do útero, né? Então dá pra ver se as trompas estão bonitinhas, se ela tá permeável, se ela tá congestionada, se ela tá livre de passagem. Na parte das trompas obstruídas, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver. Mas eu acho bacana vocês verem, porque às vezes você tá com algum tipo de problema nas trompas e não tem a mínima ideia que é na trompa o problema. E é uma coisa, assim, fácil, relativamente fácil de resolver, porque tem que fazer uma cirurgia de obstrução, mas não é uma mega cirurgia. Então, muitas meninas também não conseguem engravidar por problema de obstrução nas trompas, por isso é bacana vocês darem uma olhadinha nesse vídeo. Agora, pros homens, é um pouco mais simples os exames que o homem tem que fazer, né? Eles podem fazer também exames hormonais, fazer exame de testosterona, pra ver como é que tá a quantidade, se tá a quantidade certinha de progesterona, mas de testosterona, mas é também indicado com que ele faça o exame de espermograma, que ele vai fazer a contagem do esperma, pra ver os espermas saudáveis, os espermas doentes, se tem algum tipo de esperma doente, se tem algum tipo de problemas com o esperma, como a motilidade que tá baixa, como... O que foi, amor? Puxou de xixi. Toma aí. Como a motilidade que tá baixa, ou mesmo a qualidade que tá muito baixa, algumas deformidades e tal. Porque tem o... na verdade o espermatozoide, ele tem que ter uma cabeça e uma cauda bem formada, né? Aí alguns espermatozoides tem duas cabeças, outros tem duas caudas, outros tem, sei lá, meia cabeça e uma cauda muito longa, e aí o médico ele vai ver se tá tudo ok com o espermatozoide, se o semento tá numa quantidade bacana, se não é uma viscosidade ideal, como é que tá o pH, a coloração, tudo isso conta no exame. Então é muito importante com que o casal que tá tentando há mais de um ano, há mais de 12 ciclos, faça esse tipo de exames, todos esses exames pra saber se tem algum problema. Se o médico constatar algum tipo de problema, aí ele vai tratar especificamente aquele problema que ele encontrou, mas normalmente casais que têm algum tipo de problema, os exames, mesmo que você faça ele antes dos 12 ciclos completarem, também vão identificar o problema e eu acho que até que ganha um pouco de tempo. Por isso é importante, se você tá pensando em engravidar, se você quer engravidar, é muito legal fazer um check-up geral, tanto você quanto seu companheiro, seu marido, antes mesmo de começar a tentar engravidar. Porque assim, vai verificando antes, evita as dores de cabeça, né? Quando a gente começa a tentar engravidar, a gente começa a pensar, bom, a gente deixa o anticoncepcional, deixa a forma que a gente tá se prevenindo e fala, bom, já fica esperando no primeiro ciclo. E nem sempre é isso que acontece. Por isso que as meninas se frustram, e tem muita menina que fica de cabelo em pé e ansiosa demais, porque acha que a fertilidade é assim, deixou de tomar e engravida. E a natureza não age assim, né? Então tem todo um preparo, todo um ciclo, pra que a fertilidade volte e que você possa realmente engravidar de fato. Aí entra os outros aspectos, que é da seleção natural, que é a qualidade do óvulo, é a qualidade do gameta, e eu sempre indico, se você tá tentando engravidar, além de todos os exames, tem que fazer uso do ácido fólico com toda certeza, tá bom? Então é isso, se vocês querem saber mais a respeito de exames que tem que fazer pra quem quer engravidar, tanto pro marido quanto pra mulher, deixem embaixo nos comentários, deixem suas sugestões de vídeo também aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, pra não perder mais nenhum vídeo do Tudocando Fraldas daqui em diante, tá bom? Então é isso, muito obrigada por assistir, fiquem com Deus e até a próxima, tchau! Ai, que saco! Ô, Joana, desliga aqui, que tá mais alto ainda. Deixa o tapete passar.